Tell them what I know is Hello Lá vamos nós, hein? Vamos lá, pra mais um Um, dois, três, quatro, pião Só se vir A função do maestro em um musical é reger o espetáculo, não é só a orquestra, né? Você dá as deixas pras trocas de cenário, você dá as deixas pros cantores Todo mundo te vê daqui ou te vê dessa câmera que fica aqui Eles te veem nos monitores de lá A gente pode ter um pouquinho mais de grave, né? Mais grave, grave mesmo A parceria com o Felipe é muito legal Ele é o diretor musical, eu sou assistente de direção musical Então a gente se ajuda o tempo todo Multishow filmando essas besteiras E eu quero que vocês me tratem como uma mãe Do tipo que engole as crianças A gente preparou junto as vozes Que graças a Deus ficaram muito lindas A orquestra está passando também por uma grande adaptação Porque originalmente foi escrito pra 18 instrumentos Que funcionam bem, na verdade, com 22 ou 23 músicos Mas que podem ser feitos com 18 E aqui a gente vai fazer com 10 músicos Então é um trabalho paralelo a esse que a gente está fazendo de ensaio De resolver e colocar a peça pra funcionar De uma certa forma acaba sendo uma revisão do material Não estou reescrevendo Estou adaptando dessa forma É revisando, um ajuste aqui, uma coisinha ali Isso aqui funciona melhor Esse instrumento não vou ter Resolvo dessa forma Pra que o resultado seja o hairspray E contado em português Simônia, senhor, certo? Então, não faça o que não precisa Economize ao máximo música de conjunto dupla De artistas, é difícil Estou aqui ganhando um mimo De nossa fisioterapeuta De quebra Um intertalinho rápido Simônia Cadê a sua máscara? Máscara? Tá, eu sei que é um saco Mas vamos garantir É um tributo a Michael Jackson Por causa da poeira A história da máscara é o seguinte Aqui tem muita poeira Cheiro de cola, cheiro de tinta Cheiro de tudo Tanta coisa que você pode imaginar E eu sou alérgica Com coragem vamos tropeçar A tensão, a gente vai falar sobre isso Dá um frio na barriga Sempre, né? Essa tensão da pré-estreia Na verdade Pra mim é uma delícia Porque é aquele friozinho na barriga Que te dá a sensação de você Estar realmente vivo E atuante Mas pro final tudo vai dar certo Vamos lá, vamos fazer por vontade Muita Pessoal Vamos lá, a tensão A gente tá esperando apagar a luz de serviço, é isso? Estamos aguardando a luz de serviço se apagar Tô esperando apagar a luz da plateia Quem apaga a luz da plateia? Por favor, identifique-se Falta um pouco mais de uma semana pra estreia Estreia mesmo Ensaio, ensaio, ensaio sem parar Domingo hoje em dia começa a fazer um musical sem parar Pra tá bem afiada aí pra estreia Parou, 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 parou Parou Pausas, repete a tensão com a gente, por favor Eu sei, a gente tá tentando descobrir o que é Não, mas você manda parar e eles continuam Repete, por favor, pra eles ficarem mais espertos Eu juro, Valtimor 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 Quando for minha vez de brilhar Quando for minha vez de brilhar Não vou esquecer meu lugar Ou seja, o que é você, a gente tá tentando descobrir o que é Moiteiras bem-vindas à cadeia Ah, eu quero que vocês todas pensem em mim como mamãe Tô tipo que devoram as crianças Vamos lá, Rio de Janeiro, vamos dançar! Hoje é o dia, olha o capricho da produção Sendo chá infa de uma lata de laqueio, uma gigantesca peruca Os convidados poderem entrar aqui através da peruca Faltam cinco minutos para abrir a cortina Já sou tarde, adoro você! Já sou tarde, beijão! Assista um Head Spray no Multishow!